Pode ser qualquer Wellington. Tá de brincadeira, né? Já tinha um chute pronto. Eu deveria conhecer o Rafael Febbo. Que Jean é esse? Não é estranho esse cara. Glória, glória, glória. O Sain, a Sade, a Willow isso aí daqui a pouco? Ah, não, vou dar um ponto pra ele agora. Agora vai. Meu Deus, que time é esse? Eu acho que deve ser pós-moderno, né? Agora eu vou acertar. Pode anotar. Rola quadrada quicando na área pra vocês. Hoje com a dupla que promete fazer vocês ficarem rindo do início ao fim do nosso programa. Amanda Kessler, Fred Gomes. Primeira vez que eu tô aqui com meu amigo Fred, meu irmão. Meu amigo de tantas jornadas, de tantas ludas, de tantas resenhas. Meu amor, tô morrendo de saudade. Fala comigo. Essa é minha irmã do Ipey Cove. Que honra participar com ela. E como é minha irmã, eu só tomei coco até hoje aqui. Espero que ela abra as pernas pra mim e eu possa vencê-la. Não, você tá falando. Finalmente. Vamos hoje jogar um jogo especial demais. Que time foi esse? Eu trouxe aqui alguns times. Vou falar de um jogador mais desconhecido, que eu julgo ser o mais desconhecido daquele time, pro mais conhecido. E se eles acertarem time e ano num chute só, três pontos. Se acertarem somente o time, um ponto. Se acertarem o ano daquele elenco, também vale um ponto, mas só vale um ponto depois que eles já tiverem acertado o time. E você que tá com a gente aqui, não se esquece, botãozinho vermelho, se você tá vendo pelo nosso canal do GE no YouTube aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Vamos pro jogo? Começa com a Amanda, tá, ô Fred? O primeiro time que eu trago aqui, com o primeiro jogador, o Wellington. O Wellington. Pode ser qualquer Wellington. Vou chutar o Wellington. O primeiro Wellington que me veio à cabeça, tá? Fluminense de 2009. Não é o Fluminense de 2009, Amanda. Vamos agora pro Fred Wilson. Figueirense de 2011. Não é o Figueirense de 2011, Fred. Chaveira. O próximo jogador pra você, Amandinha, Rafael Fefo. Tá de brincadeira, né? Meu Deus, o Rafael Fefo jogou hoje, hein? Rafael Fofo. Cara, eu deveria conhecer o Rafael Fefo. É um mico eu não saber quem é o Rafael Fefo. Não, de forma... Não, tá. Eu não tenho a menor ideia de onde joga o Rafael Fefo, mas eu vou chutar aqui. Curitiba de 2011. Não é o Curitiba de 2011, Amanda. Fred, pra você, hein? Jean. Que Jean é esse? Vai ser difícil, hein? Saudade daquele jogo mais fácil, hein? Que você me fazia, que eu chegava aqui e ganhava de todo mundo. Vitória de 2020, porque eu acho que o Wilson teve um momento no Vitória. Esse é o Rafael Fefo, provavelmente. E o Jean é um zagueiro aqui, que jogou aqui no Flamengo. Jogou lá no Vitória. Eu acho que o Vitória eu vou acertar. O ano eu não sei. Vamos tentar. O Fred já deu o currículo, já definiu quem é quem. Montou a escalação. E errou. E errou. E errou com gosto. Daniel Paulista. Cara, eu não lembro de outro time que o Wilson jogou. O Elton, o Wilson. Corinthians de 2007. Tá errada, né, Fred? Porra, viado. Já tá, já fiz aqui, né, não, não, não. Três pontos pra Amanda. É o Corinthians de 2007. Caramba! 2007. Mentira. Três pontos pra Amanda. Que isso? Mentira, mentira, mentira. Foi o maior chute da minha. Cara, eu sou muito boa de chute. Meu Deus, mas o Jean é o Jean que eu tô pensando mesmo, que jogou no Flamengo, eu acho. Jean é goleiro. Minha nossa senhora. O Wilson é um centroavante. Eu queria chutar um time grande e eu sabia que aqui no Rio não teve Rafael Feco. E aí 2007 foi o ano que o Corinthians caiu, não foi? Então devia ser um time muito ruim. Esse time aqui foi o último jogo do Amoroso. Eu nem lembrava que o Amoroso tinha jogado no Coríntio. Nem eu lembrava que o Amoroso jogou no Coríntio. Nem eu. Quem ia ser o próximo jogador? Qual ia ser? Esse time aqui jogou com Jean, Marinho, Betão, Gustavo Caíche, Wellington, Marcelo Matos, Everton Ribeiro, Rosinei. Ele tava nesse time, mas não jogou esse jogo. Não jogou. Amoroso, o William, Bigode e o Wilson. Entraram Daniel Paulista, Rafael Fefo e Bruno Otávio. 3x0 Amanda num chute que eu vou te contar. Vamos pro próximo time, começando agora com você, Fred. Você dá o primeiro chute e o primeiro jogador, Fernando. Flamengo de 2006. Não é o Flamengo de 2006. Não é o Flamengo. Não poderia nem o Flamengo nem 2006. Pode até ser 2006. Não pode ser o Flamengo. Pra você, Amanda, o próximo jogador aqui, Juanito. Juanito? É um pequeno Juan. Não pode ser. O Fred falou, não pode ser o Flamengo de 2006. Você falou, pode ser 2006. Eu acho que o Fernando, o irmão do Carlos Alberto, tava no Fluminense em 2006, não tava? Por aí, por aí. Se o Fluminense em 2006. Você quer tentar pegar dicas nas entrelinhas, Amanda, é isso que você tá falando? É, é isso. O pior é que eu entrego, o pior é que eu entrego. Vou chutar o Fluminense de 2006, porque realmente Juanito e Fernando, pra mim, não diz absolutamente coisa nenhuma. Depois que a pessoa acerta, com o Rafael Fefo e o Wilson, Corinthians 2007, o que vem na cabeça, você tem que chutar. Exato. Segue a intuição. Mas tá errado, Amanda. Isso fez sentido, não te ajudou tanto agora. Fred, pra você o próximo nome. Vamos embora. Luiz Fernandes. Ih, é internacional. Bordô 2005. Tinha um Fernando Menegasso, jogou na seleção brasileira. Bordô 2005. Se acertar isso, é muita cagada também. Isso é muito mais cagada que o Corinthians 2007. Tá errado, Fred. Bordô 2005, alguém que vem aqui na geladeira. É eu, hein. Amanda, pra você, é claro o próximo. Alberto Rivera. Bom, esse negócio é espanhol. Ou então é argentino. Tá boco ou ribe? Boca de 2000. Esse não vai, esse eu posso ter. Boca de 2000. Tá errado, Amanda, não é o Boca de 2000. Tá. Fred. É o Boca. Dani Martin ou Martin? Ah, eu vou adiantar pra gente ir acelerando esse chute que vai demorar. Betis 2000 e... Betis 2005, que não é. E o Fred também faz três pontos agora porque é o Betis de 2005. Mentira, 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 mentira. Eu lembro que tinha um Roaquim no time. Tinha um Roaquim. Isso que eu venci no planeta. Eu vou embora. Tchau, gente. Tchau. Eu juro pela minha vida que eu tava com a mão aqui. Eu vou embora, eu vou embora. Betis de 2005. Último jogo do Denilson com a camisa do Betis. Essa aí é a cagada. Muito mais cagada que o da Amanda. O Fernando, não faço ideia de quem seja. Luiz Fernandes, eu pensei no cara da seleção mexicana, que era um cara que metia a gol, só que era Luiz Hernandes. Alberto Rivera, não sei, Dani, Marta. Eu fui no Juanito mesmo, porque eu lembrava de... Tinha um Roaquim nesse time também, não tinha um Roaquim da seleção mexicana? Pô, daí é espanhol lá, então pronto. O time do Betis era Tony Doblas, Juanito, Luiz Fernandes, Davi Rivas e Melli. Marcos Assunção, Roaquim, Fernando, Alberto Rivera, Dani Martim e Edu. Entrou Arzu, Denilson e Xisco. Vamos voltar aqui para os trópicos, vamos? 3x3. Vamos para o próximo time, então. E o primeiro nome que eu trago para você, Amanda, é o Marcelo Gomes. É, Gomes com Z ou Gomes com F? Com Z. Com Z, muda muito. Com Z, mudou sim, mudou mesmo. Pergunta pertinente. Já tinha um chute pronto. Boca de 2001, fiz meio com boca. Já que o Boca de 2000 não deu sorte, né? Mas está errado, Amanda, não é o Boca de 2001. Eu sei, nem estava com expectativa. Eu sei, eu sei, é ótimo. Para você agora, Fred, Roberto Pompei. River Plate, 1976. Deixa o Tony, sabe que está errado. Tá errado, Fred, não é o River Plate. River Plate, de 76. O próximo jogador, Amanda, Raul Cardoso. Não é Boca e não é River. Estou na dúvida se eu continuo na Argentina ou não. Barcelona, de 93. Ficou, estava, saiu um pouco. Eu ainda acho que é daqui de baixo do nosso continente, mas eu vou chutar um lá de cima só por desencargo de consciência. Está errado, Amanda, não é o Barcelona, de 93. Precisava chutar o Barcelona. Próximo jogador é o Claudio Sain. Calma aí. Não é estranho esse cara. Lacorunha, 2002. Mas está errado, Fred. Não é o Lacorunha. Amanda, o próximo jogador para você, Hector Almandós, é o próximo jogador. Eu acho que é argentino. Independência de 90. Sei lá, eu quero ver se o time é argentino. Eu quero tentar acertar o time. Não é o Independência de 90, Amanda. Glória, glória, glória. Ô, Fred, o próximo jogador para você é o Omar Assad. O Sain Assad? É a uilao isso aí daqui a pouco? Olha, maluco. Agora eu vou chutar por causa do Raul Cardoso, cara. Eu acho que eu lembro... Eu acho que eu vou matar, hein? Pelo menos o nome do time eu acho que eu vou acertar. Mas aí eu vou chutar um ano glorioso. Porto de 2004. Raul Cardoso jogou no Porto. Está errado, Fred. Não é o Porto de 2004. Não é o famoso aí. É o Cristian Bacedas. Meu Deus. O Raul Cardoso é argentino, cara. Eu estou lembrando. Vou chutar mais um time argentino e vai ser a minha última tentativa. Não é São Lourenço, porque o São Lourenço teria mais nomes recentes. Um ano importante do São Lourenço. Olha, Laquinha. O pescado não dá dica com a cara, não, Robertinho. Um milhão e meio de times argentinos. Ela vai chutar mais um e acabou. Ou é estudiantes ou é Vélez. Que ano que o Vélez foi campeão da Libertadores? Robertinho, para de rir. Não, não, para, 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 para. Vélez, 93. Vélez foi campeão de 94 contra São Paulo. Posso mudar? Claro que não. Não, já era, pô. Já foi. Um ponto para a Amanda é o Vélez, mas não é de 93. Ah, não. Fez um ponto. Ah, não. Vou dar um ponto para ele agora. E o próximo jogador para o Fred, Turo Flores. Vou dar um ponto de graça aí. Eu vou no título da Libertadores. Vou no Vélez de 94. Um ponto para o Fred. É exatamente o jogo do título de 94. O Fred, ponto compartilhado. Eu acho que a gente é irmão. A gente é irmão. Dica para a prorrogação. Chilaver, Zandoná. Quem tem mais aí? Ó, o time todo era Chilaver, Maurício Pelegrino, Roberto Trota, Flávio Zandoná, Hector Almandós, Raul Cardoso, José Basualdo, Marcelo Gomes, Turo Flores, Omar Sade, Christian Bacedas, Roberto Pompei e Cláudio Sain. 4x4, a gente vai para a última rodada. Caraca, Fred. Empatados. Bota o time legal aí, cara. Agora é a hora da verdade. E começa com o Fred. Elson. Porque eu colecionei muito álbum de figurinha, esse nome é estranho. Ó, eu vou no Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 91. Não é o Criciúma de 91, Fred. Agora para a Amanda, Micão. Bom, vou seguir a linha do Fred, de pegar esse título importante, assim, histórico. Juventude de 99. Juventude total, real, oficial. Não lembro um jogador do Juventude de 99. É, esses não estavam no time do Juventude de 99, não é o Juventude. Próximo jogador para você, Fred, é o Hamilton. Esporte de 2008. Tinha Hamilton no esporte. Já teve aí o esporte, ou Hamilton no esporte, esporte no Hamilton. Agora vai. Não é o esporte de 2008, Fred. Voltando com você agora, Amanda, mais um jogador. Ailson. Meu Deus, que time é esse? Eu acho que deve ser pós-moderno, né? Com esse micão. Não consigo ver o micão. Micão, micão. É, nos anos 80. Tá um time que não foi bem também, porque funcionou com o Corinthians. O ano que o Galo caiu. Atlético de 2005. Atlético Mineiro de 2005. Não é o Atlético de 2005, Amanda. Fred, o próximo jogador é o Mário César. Amanda, desculpa. Agora eu vou acertar. Não vai não, não vai não. Volta Redonda de 2005, campeão da Taça Guanabara. Pode anotar. Não, não. Não, não. Três pontos e vitória do time. Volta Redonda de 2005. Finalmente. Esse foi o time que jogou o último jogo contra o Fluminense na final. Mas é o mesmo time, praticamente. Pelo menos, né? É, pelo menos é o elenco que tá ótimo. Posso escalar, ó. Lugão, Schmitt. Não é Schmitt, é Schneider. Alemão, Elson ou Ailson. É um dos dois, era zagueiro. Lateral esquerdo. Se eu não me engano, é esse Mário César ou ele é volante? Eu tô na dúvida. Aí ainda tem Túlio Maravilha. Ainda tem o Fábio, que foi jogar no Botafogo. Acho que tem essa turma aí. Eu fiz uma cagada, ele fez uma cagada. Venceu quem realmente lembrou. Finalmente saiu minha vitória. Obrigado, Amandinha. A questão é a seguinte, foi a primeira vitória do Fred. Vocês criaram todo um jogo que ele é bom, que tem uma memória boa pra essa coisa. Eu, eu exijo revancha. Esse foi o nosso Bola Quadrada de hoje. Parabéns, Fred, aí pela primeira vitória. Obrigado, Amandinha, pela participação. Tamo junto. Você encarou o adversário, a altura e diferenciado. Qualidade comprovada. Tamo junto. Beijo pra todo mundo. Se você tá com a gente no YouTube, botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever no nosso canal. Valeu, gente. Tchau, até a próxima.